Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e isso eu tenho que ir assistindo. Hoje eu vou falar de La Casa de Papel, um dos lançamentos mais esperados do ano na Netflix. Finalmente temos uma data oficial de lançamento da quinta temporada, além de mais novidades anunciadas, então fiquem aí comigo para saber tudinho. Mas antes de continuar, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar, se você é um fã de série, pode se inscrever sem medo. Então, bora para o vídeo. A Netflix lançou um pequeno teaser, confirmando a data de lançamento da quinta e última temporada de La Casa de Papel. E o interessante é que ela pegou de surpresa a todos e dividiu a última temporada em duas partes. E isso com certeza foi feito para render mais a série, pois como eu falei, La Casa de Papel é uma das séries mais assistidas da história da Netflix. E para ela, quanto mais durar, melhor. Então ficou da seguinte forma, a primeira parte chega dia 3 de setembro de 2021, e a segunda parte vai chegar dia 3 de dezembro de 2021 no catálogo, então deixem aí anotado as datas oficiais. Além disso, a Netflix também divulgou a sinopse da quinta temporada, que já dá para a gente ter uma ideia do que vai acontecer, e ela é o seguinte. Já faz mais de 100 horas que a missão no Banco da Espanha começou. O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas não há motivos para comemorar. Muito pelo contrário, o momento é de tensão e luto. O professor foi capturado por Sierra, e pela primeira vez em sua vida ele não tem um plano de fuga. E quando parecia que a situação não tinha como piorar, aparece um inimigo muito mais poderoso do que qualquer outro que eles já enfrentaram, o exército. O maior roubo da história está chegando ao fim, e aquilo que começou como um assalto está prestes a se transformar em guerra. Então a Netflix está tratando esse último assalto dessa última temporada da Netflix como uma guerra, ou seja, provavelmente vai ter morte pra caramba, porque antes, como vocês sabem, o professor sempre falou para nunca atirarem, nunca matarem, seja um policial, seja alguém que está confrontando eles. A ideia sempre foi fazer o assalto e sair impune até mesmo, para que a opinião pública não os vejam como os vilões da história. Mas dessa vez é guerra, então com certeza vai ter morte, e se preparem para isso. Mas e aí, ansiosos pela quinta temporada de La Casa de Papel, gostaram dela ser dividida em duas partes, ou seria melhor tudo de uma vez mesmo? Comenta aí para a gente saber. Aí eu quero te pedir para dar o like nesse vídeo, e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já, em um novo vídeo, aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho